O que eu vou contar aqui, gente, é uma experiência que eu tive, eu tô contando o que eu passei. Então não é nada de história inventada ou coisa do tipo. Eu tinha anunciado um Nokia E61i no mercado livre. Tudo bem, o anúncio ficou lá bastante tempo, demorou de vender, mas eu consegui vender ele recentemente pra um dos nossos seguidores, inscritos aqui do canal, inclusive, que também é amante de aparelhos antigos da marca Nokia. Daí ela fez a compra, se mostrou interessada, fez algumas perguntas, emitiu o boleto e fez o pagamento. O pagamento é compensado no dia seguinte, tudo bem. E aí apareceu pra mim, né? Você vendeu Nokia E61i, emita a etiqueta pra enviar, tal e tal e tal. Aí fui entrar em contato com a compradora, através do chatzinho, das mensagens lá dentro do mercado livre. E como eu sabia que ela tinha comprado através do boleto, eu fiz uma pergunta a ela. Porque através do boleto você não é pra pagar nada além do valor que está lá destacado. E como ela é do Nordeste, do interior de Pernambuco, inclusive, eu também sendo do Nordeste, o frete não fica muito caro. Beleza. Daí perguntei a ela, você pagou no boleto, você pagou quanto o total do valor? Ela falou R$283. Eu falei, não, eu coloquei o aparelho de R$249, já com frete incluso. Ou seja, ela não era pra pagar nada além dos R$249. Vocês concordam? Beleza. Aí eu falei, me passa seu WhatsApp e me passa seu CEP. Eu pedi o CEP dela porque eu iria simular o frete. Se eu fosse enviar o produto fora do mercado livre, pra saber quanto daria o valor do frete. Porque quando eu anunciei o Nokia M1i no mercado livre, eles me forçaram a colocar frete gratuito. E o frete que me cobraram foi R$52,00 e fração. Beleza, né? Vai depender também de onde é que esse produto vai ser enviado. Eu acho que depende também, né? Possa ser que uma pessoa de São Paulo comprou, então o frete ficaria um pouco mais caro. Mas nesse caso, foi uma pessoa de Pernambuco. Então, nesse caso aí, o mercado livre já ficaria com a parte do valor do frete do meu produto. Só que o valor do frete, quando eu fiz a simulação no site dos Correios, deu R$35,40. Eu achei estranho. Se o valor do frete daria R$35,40, como é que foi cobrado dela mais R$34,00... Falei, achei estranho. E isso é o estando em contato com ela através do WhatsApp, né? Até porque o mercado livre, às vezes, pode, sei lá, bloquear a mensagem ou coisa do tipo. Você conversando dentro do chat. Eu pedi o WhatsApp dela para conversar fora. E não tem nenhum problema dessas informações que eu estou passando aqui nesse vídeo. Estou compartilhando informações com vocês, porque aí vocês ficam cientes do que está acontecendo, né? Do que pode acontecer com você. Porque ela não questionou. O valor do aparelho estava lá R$249,00 já com frete gratuito. Não era para ela pagar nada além disso. Ainda mais num boleto, que é como se você estivesse pagando à vista o produto. Aí eu mandei o print para ela. Falei, olha só quanto seria o frete. R$35,40. E eles cobraram a mais de você. Eles cobraram o frete por fora. E além disso, gente, o anúncio, né? Além do frete que eu fui obrigado a pagar, né? Colocar como frete gratuito, cobrando R$52,00 de infração. O mercado livre também já cobra uma taxa de mim para eu anunciar esse produto. Me cobrou R$16,00 de infração. Então, tem o valor do frete e ainda teria o valor da taxa. Eu falei, não, estranho. Eu falei, olha, por causa disso, né? Porque eu já conhecia essa pessoa fora do mercado livre. Ela já conhecia meu trabalho. Então, ela confiava em mim. Falei, cancela a compra que o mercado livre vai te devolver esse valor para o seu mercado pago. E daí você transfere para mim os R$249,00 que eu envio o produto para você por fora. Aí você fica com troco. Fica com R$33,00 aproximadamente. Ou seja, porque se ela comprasse diretamente do mercado livre, ela ia ser cobrada pelo valor do frete. Foi R$33,00 de infração. Porque ela pagou o total de R$283,00. E o meu anúncio estava com R$249,00 já com frete incluso. Não era para ela pagar o frete. Então, eu, no final das contas, iria ficar só com R$163,00 de infração do meu produto vendido no mercado livre. E a pessoa lá ainda iria pagar o frete por fora. Ou seja, dos R$283,00, o mercado livre iria ficar com aproximadamente R$80,00 um pouco mais. Porque teria o valor do frete que foi R$35,40. Então, R$249,00 do valor do meu anúncio. Menos R$163,00, que seria o valor final que eu iria ficar. O mercado livre iria ficar com R$86,00. Olha só que absurdo, gente. Porque a pessoa iria pagar o frete por fora. Então, eu achei isso um absurdo. Aí, pedir na mesma hora, cancela a compra. Às vezes, eu faço isso, gente. Eu falo, quando o valor final para mim vai ficar muito pouco. Eu falo, não. Eu prefiro não vender. Eu prefiro pegar esse aparelho aqui e dar para uma pessoa que esteja interessada em algum desses aparelhos antigos da Nokia meu. Do que vender e perder tanto dinheiro assim para o mercado livre. Como foi esse caso. Como eu já conheci a pessoa, eu falei, cancela a compra. Eu envio por fora para você. Porque sai muito mais barato e ainda você fica com uma parte do dinheiro que você pagou. Mas, no final da conta, ela transferiu todo o valor para mim. Que achou importante, interessante eu passar aquelas informações para ela. Ou seja, ela transferiu todos os R$283,00 para mim. Tirei R$35,40 do frete. Fiz a postagem para ela e fiquei com o quê? R$249,00. O valor completo. Porque o mercado livre foi muito injusto nessa parte. É por isso que muita gente está deixando de anunciar no mercado livre. E passando a anunciar na Shopee. Porque as taxas são menores lá. E eu me senti na obrigação de compartilhar essas informações com vocês, gente. Eu me senti na obrigação porque eu achei isso muito injusto. E não é nada inventado. Eu tenho todas as provas aqui. Tem o compromante do pagamento que ela fez. R$283,00. Mas tenho o print do anúncio. Ainda está lá o anúncio lá no mercado livre. Porque eu reativei o anúncio só para testar. Então está lá. Nokia M1i por R$249,00 com frete gratuito. Então está tudo lá. Está tudo lá. Detalhe que o frete saiu tão barato para mim. Eu moro aqui no interior da Bahia. Ou seja, se eu postasse essa encomenda aí para ela da capital de Salvador, por exemplo. O frete saia ainda mais barato. Cerca de R$27,00 aproximadamente. Então o mercado livre foi completamente injusto aí no valor do frete cobrado. Tanto para quem está vendendo, quanto para quem está comprando. Porque cobraram valor por fora. Como se não tivesse frete gratuito. Eu sei que em algumas ocasiões, quando você compra um produto, por exemplo, do sudeste de São Paulo. E aparece frete gratuito. Eu sei que em algumas situações, quando eu, por exemplo, eu quero comprar um produto no mercado livre. Só que o vendedor é do Rio Grande do Sul. Aqui para o Nordeste, mesmo se ele coloca lá frete gratuito. Acaba cobrando valor por fora meu. Que é um valor para compensar o valor do frete gratuito que o vendedor colocou. Ou seja, se cobraram dele lá R$50,00 para a minha região, para o Nordeste. Ainda vai cobrar cerca de R$20,00, R$30,00 aproximadamente do frete. Até aí tudo bem. Porque eu sei que o frete do Rio Grande do Sul para a Bahia é muito mais caro do que o frete de São Paulo para a Bahia. Então vocês entenderam mais ou menos. Mas não foi essa situação. Ela é de Pernambuco, Nordeste e eu também da Bahia, Nordeste. Ou seja, o frete não fica muito caro. Ainda que seja de interior para interior. Então é isso. Queria compartilhar essas informações com vocês aí. Se inscreva no nosso canal se você é novo e gosta do nosso conteúdo. Deixa o seu like também que é muito importante. Comente aí na seção nos comentários. Se você já passou por alguma situação parecida com a minha. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.